Alô amigos do Sport TV, você é ligado num grande jogo, um aquecimento muito especial com o Niari Jr. Todas as emoções da Copa Sul-Americana, vem aí, um duelo de muita tradição no futebol brasileiro, dois rivais, o Atlético Paranaense jogando em casa, jogando com a grama sintética, que foi molhada há pouco. Brasileiro na Sul-Americana, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Atlético, são os primeiros movimentos, Renan Lodi, na velocidade, na força do Nicão, Cirino pediu, tem cruzamento, Pablo de cabeça, Júlio defende, na primeira, o Atlético tem, o Rafael fazendo o cruzamento, a bola veio fechada demais, tranquila para Júlio César, cruzamento para o Cirino, tirou o goleiro, Cirino, boa recuperação, Júlio saiu do gol, Sornosa tem cruzamento, a bola vem abrindo, tentativa de cabeça para o meio, defendeu o Santos, a Sul-Americana bombando no Sport TV, tem cruzamento, Santos ficou no meio do caminho, toque de cabeça, Santos defendeu, lá vem Fluminense, Santos de novo, duas defesas, o Digão ali no lance, e lá vem Pablo, ficou cara a cara, olha o gol, Pablo bateu para fora, perde cara a cara, o jogo é lá e cá, o jogo é bom, o artilheiro Pablo, 16 gols no ano, catada da grande área, Renan Lodi bateu para o gol, Renan Lodi de novo, gol, é do Atlético, Renan Lodi, o lateral tentou duas vezes, na primeira, a bola voltou para ele, com o Veiga, dominou a devolução para o Cirino, tem cruzamento, não bateu para o gol, Júlio, Pablo queria um cruzamento, Geraldo errou, olha o Nicão, de longe, bateu para o gol, Júlio pulou atrasado, um para o Atlético, zero para o Barreira, Rafael, cruzamento na direção do gol, Júlio mergulha, manda para frente, passa pelo Lúcio, perdeu, perdeu, vacilou, lá vem Fluminense, Everaldo bateu para o gol, Santos, Santos defende, Pablo pediu, lá vem cruzamento, bola para o Lúcio, bateu para o gol, no travessão, que defesa, espetacular, Júlio César, bola do Fluminense de novo, Luciano ajeitou, bateu para o gol, é tiro de meta para Santos, Fluminense dia 28, jogo da volta no Maracanã, saída do Fluminense, Richard tem a bola dominada, aqui no meio, para Sornosa, ajeitou, bateu para o gol, Sornosa, Santos, no meio do gol, é isso, chocou com Rafael, tem cruzamento, bola fechada, passou, quase hein, quase, já dentro da grande área, parou, prendeu, volta o lance, é para o Ibanhes, ajeitou, bateu para o gol, bateu para fora, jogadaça do Ibanhes, o cruzamento, Everaldo dominou, faz o toque, Sornosa, mal, subiu demais, da grande área, boa distribuição, lá vem Pablo, bateu para o gol, no travessão, fora, não entrou, mais o toque, Nicão, Jonathan pediu, bola tocada na frente para o Rony, defende Júlio César, mais uma, Rony, cara a cara, tem cruzamento, bola na pequena área, gol, é do Atlético, Rony, muito bem colocado, nas costas da marcação, Rony de cabeça, marca o segundo, Atlético, se desloca, tem cruzamento para o Rony, mais uma defesa de Júlio César.